No canto tristonho do pobre cativo Que eleva o furtivo da lua ao clarão Na lágrima ardente que escalda-me o rosto De imenso desgosto, silente expressão Quem pensa, quem pensa, o poeta, o poeta Que os carpes sem dedos Conserta aos gemidos de seu coração Deixei bem, criança, meu pátrio malado Meu ninho embalado na líbia no amor Mas esta saudade que em túmido anseio Lacerá-me o seio sucrado de dor Quem sente, quem sente O poeta, o poeta Que Elísio descerra Que vive na terra de místico amor Roubaram-me ferros A fervidos braços Em rígidos laços Sulquei vasto mar Mas este queixume Do triste mendigo Sem pai Sem pai, sem abrigo Quem quer escutar Quem quer Quem quer O poeta O poeta Que os térreos Mistérios Aos passos Sidérios Deseja Elevar Mas tarde Entre as penhas Reguei mil Seras Com as vagas Amadas Do pranto Revel Nas matas Caiu Sem troncos Mil galhos Mas esses Trabalhos Do braços Do braços Novel Quem vê Quem vê O poeta O poeta Que expira em arpejos Azul O poeta O poeta O poeta É o poeta Depois o castigo, cruento, maldito Caiu no proscrito que o cimo crestou Coberto de chaves, sem lar, sem amigos Só tendo inimigos, quem há como eu sou Quem há, quem há, o poeta, o poeta Que a chama divina, que o orbe ilumina Na fronte encerrou Meu Deus ao precito, sem crenças na vida Sem pátria querida, só resta tombar Mas que em uma peça, na campa do escravo Que outra hora foi bravo, triste há de rezar Quem há, quem há, quem há, o poeta, o poeta Que a luz albe escura, com lágrima pura Vai sempre albe escura, com lágrima pura Vai sempre albe escura, com lágrima pura Quem há, quem há, quem há, quem há... Quem há, quem há... Amém.